É muita coisa. É a primeira vez que eu vejo um cartão de crédito ser reduzido em apenas um dia, bater a marca, a margem de 46% de redução. Nunca aconteceu isso. Nós sempre demos 20, 18, 22, mas nunca chegamos a 40% de redução de limite, como aconteceu hoje no América Express. É a primeira vez que eu vejo isso em 6 anos de canal. Primeira vez que eu vejo isso. A MECS do Bradesco. O Bradesco, na data de hoje, divulgou aí, mandou mensagem para os seus clientes, reduzindo o limite do cartão de crédito, o América Express The Platinum Car, esse cartão aqui. Esse cartão. Pode ser cliente do América Express de metal, que é esse daqui, de metal. Esse aqui é metal do Bradesco, de metal. E pode ser o plástico do Bradesco, o TPC. Esse cartão é o de metal. Pois bem. Olha para vocês verem o que aconteceu com o Bradesco hoje. Outubro de 2022. Estamos recebendo muitos relatos dos membros da comunidade Cartões de Crédito Alta Renda, que vem crescendo nas últimas horas relacionados à redução de limite de cartões América Express The Platinum Car do Banco Bradesco. O banco está enviando a seguinte mensagem para os seus clientes. Bradesco. A partir do dia 1º do 11, agora, o limite de saque do cartão de crédito final será reduzido. No caso aqui, para R$ 5.000. Consulte um novo limite por meio do aplicativo do Bradesco. Confira os prints. Olha aqui, gente. Olha os prints que a galera está recebendo. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Olha isso. Tá? Membros tiveram 60% de redução de limite do América Express. Tá? Já vou mostrar para vocês como que funciona. Você pega o limite do seu cartão de saque. Então, você vai entrar lá no aplicativo, tem lá. Limite de saque. Tá lá. R$ 10.000. Você pega R$ 10.000, multiplica por R$ 2.5. Você vai encontrar o seu poder de compra. Aquele é o limite total. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer aqui, ó. Calculadora. Você vai colocar, ó. Exemplo. R$ 10.000 é o seu limite de saque. Você pega esses R$ 10.000, multiplica por R$ 2.5. Seu limite é R$ 25.000. Se o seu limite de saque é R$ 15.000, você pega R$ 15.000, vezes R$ 2.5. O seu limite de compra é R$ 37.500. Se o seu limite de saque é R$ 25.000, você pega ele vezes R$ 2.5. O seu limite é R$ 62.500. Mas se o seu limite é R$ 100.000 de saque, você pega ele e multiplica por esse. Nós temos membros no canal que tinha R$ 250.000 de limite. foi reduzido 60%. Ou seja, dos R$ 250.000, menos R$ 150.000, o limite dele foi reduzido para R$ 100.000. Você imagina um cara com R$ 200.000 de limite perder aí R$ 80.000. R$ 200.000 perder R$ 120.000. R$ 80.000, R$ 80.000 de limite perder R$ 50.000. Tivemos membros, tivemos membros. Olha o limite do cara. O limite dele de saque era R$ 4.000. R$ 4.000 vezes R$ 2.5. O limite do membro era R$ 10.000. Ele perdeu sabe quanto? R$ 4.000. Sabe qual é o limite dele no TPC? R$ 6.000. Vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena manter esse cartão. Em nossa comunidade já foram muitos relatos. Sabemos que os limites dos cartões TPC são bem superiores ao valor de R$ 12.500. Porque a maioria está dando um upgrade. Então você pega lá. Só para você ter ideia, o limite mínimo no América Express de Platinum Car é R$ 20.000. O mínimo. Só que o Bradesco aprovou muitos clientes com R$ 14.500. Abaixo do mínimo. Só que nós tivemos muitos membros, Green, Gold, Card, transformando em TPC. E aí pegou o limite mínimo, do mínimo, do mínimo, R$ 5.000. E aí deu o quê? O banco está reduzindo em massa o limite. Até o momento da publicação, olha como a enquete estava. 46% tiveram redução de limite hoje. Este mês, 7%. A enquete estava rodando. Nós tínhamos 54% dos clientes com redução de limite. Ou seja, é muito maior que a massa. Então se nós pegarmos aqui, por exemplo, a nossa enquete novamente. Deixa eu rodar ela para a gente ver aqui. Só para vocês terem noção de como a nossa enquete está nesse momento. Isso, gente, é só membros do canal. 39% tiveram redução de limite. 5% esse mês, 45% tiveram redução de limite do América Express do Bradesco. Agora, as reduções, pessoal. Só para vocês saberem como que está. Deixa eu explicar para vocês. Como que estão as reduções aqui. As reduções, como que ficou. Só para vocês terem noção de como que chegamos nesse momento aqui. 20, 20, 20, 20, eu vou falar em inscritos e membros, tá? 20 membros inscritos, 20% de redução. 13 membros inscritos, 25% de redução do limite. 29 membros inscritos, 30% de limite reduzido. 49 membros inscritos, 55% de redução. E 17 membros inscritos, 60% de redução. É muita coisa. É a primeira vez que eu vejo um cartão de crédito ser reduzido em apenas um dia, bater a marca, a margem de 46% de redução. Nunca aconteceu isso. Nós sempre demos 20, 18, 22, mas nunca chegamos a 40% de redução de limite como aconteceu hoje no América Express. É a primeira vez que eu vejo isso em 6 anos de canal. Primeira vez que eu vejo isso. Uma loucura. Agora vamos entender mais ou menos o que está acontecendo aí com o América Express do Bradesco, né? O porquê disso. O Bradesco, como vocês sabem, eles abriram muito as portas para os seus clientes aí, no caso, esse cartão aqui. E esse cartão do Bradesco, o América Express, o Platinum Car, vocês sabem que eles já tiveram várias campanhas. Já tivemos campanhas dele com isenção vitalícia, já tivemos promoção dele com isenção gastando R$500,00 por mês, depois tivemos uma campanha com ele com R$1.000,00 por mês, né? Já tivemos ele com oito cartões adicionais grátis, com cinco adicionais grátis, com quatro adicionais grátis, três adicionais grátis, dois e um, tá? Junto a esse cartão, o TPC do Bradesco. E a anuidade, dentro dessas condições que eu expliquei para vocês. Pontuação 2.2, que nunca expiram, Membership, Rewards, Livelo, né? E os benefícios de upgrades aos programas aí, que vocês sabem do Hotel Hilton, Bonvoy, de vez em quando entra, é o Sixty, né? Entre outros aí. Salas VIPs, que ele tem também. O de metal, dois acessos ao Priority Pass. E o plástico, nenhum acesso ao Priority Pass. E já o do Santander, te dá dois acessos ao Priority Pass no plástico e no Centúrio Ilimitado. Bem, o Bradesco, vocês sabem que eles trabalham muito forte esse cartão com os consultores independentes. Então, vocês chamam o consultor independente do Bradesco e eles acabam pedindo o cartão. A primeira coisa que eles querem pedir, ou é o American Express The Platinum Car, com dois ou três adicionais, ou o Elo Diners. São os dois carros mais fortes que eles têm aí, os consultores. E eu que estou há seis anos no canal, não existia isso. Há seis anos atrás, era muito tímido falar de consultor independente, né? E vocês sabem muito bem que quem trouxe isso para a internet sou eu. Trazer consultores, parceiros, foi eu que trouxe isso. Não existia canais dessa magnitude naquela época, em 2016. Então, explodiu isso daí no mercado e os consultores mandaram ver, aprovando cartões America Express, Elo, Visa, que nem água. E o Bradesco, por sinal, tacou a internet, aprovando cartões America Express que nem água. Só que vocês sabem que esse cartão, e fora os combos, né? Tem o Visa Infinite e ganha o TPC, TPC ganha o Visa Infinite, fora tudo que já aconteceu. E aí, esse cartão, teoricamente, ele não tem limite. Ele é chamado cartões sem limite pré-estabelecidos. Green Card, Gold Card e The Platinum Car. Esses três cartões da linha Card e do Bradesco, teoricamente, não tem limite. Teoricamente. Mas nós sabemos, multiplicado 2.5, você encontra o limite do fator de limite que eu expliquei para vocês aqui agora. Só que esse cartão, se vocês quiserem colocando o percentual que vocês tiveram de redução, pode ir colocando para mim aqui embaixo do vídeo, que eu vou mostrando já já. Esse cartão, ele tem um problema gravíssimo. Porque ele, nas mãos erradas, ele pode causar um estrago violento. E eu vou explicar para vocês por quê. Esse cartão, quando você começa com ele, ele tem um limite simbólico, escondido, que você pode gastar até o teto. E aí E aí E aí E aí E aí